Bem-vindos ao Resumo do Mercado. No dia de hoje, os principais índices da Europa terminaram a sessão a desvalorizar, à exceção do índice de referência IBEX 35, o índice espanhol, que terminou o dia com ganhos ligeiros, um ganho que é marginal e ainda assim terreno positivo, e os restantes índices com perdas ligeiras, como podemos verificar, K40 se deu 0,23%, DAX 30 0,15%, Futsi 100 0,27% e o CI20, índice de referência nacional, a ceder 0,15%. Relativamente a notícias, o tema do dia continua a ser o coronavírus, o número de casos aumenta e a Organização Mundial da Saúde alertou para o facto do número de infectados também estar a aumentar fora do território da China. E isso aqui a disputar aqui novos receios relativamente, ou os mesmos receios relativamente aqui ao tema do coronavírus. Olhando para os índices norte-americanos, para já os três índices em terreno positivo, ou seja, destaque aqui para o índice do setor tecnológico, Nasdaq 100, que vai valorizando 0,60% ao momento, e o S&P que vai cotando nos 3.337 pontos. Olhando para o crude, dar nota da sua desvalorização, ou seja, a verdade é que a tendência, o swing descendente continua e neste momento perde 2,24% a cotar nos 53 dólares e 25 cêntimos. Olhando para metais preciosos, bem, vão se aguentando, tanto a ouro como a prata vão valorizando, não só se aguentando, o ouro aqui a subir 0,37% e a prata valorizar 0,68%. Relativamente ao gráfico escolhido para o dia de hoje, é o gráfico da prata, do Xago SD, ou seja, a prata cotada em dólares. E eu quero dar a nota do seguinte, nós andamos a olhar aqui para esta região, já veio aqui, entre os 17,40 dólares e os 17,20 dólares, a verdade é que poderemos ter aqui uma formação gráfica e a verdade é que está-se a aguentar muito bem esta prata. No momento em que o dólar desvaloriza, ou seja, em que assistimos à valorização do dólar, a prata não está a ceder e está-se a aguentar muito bem. Pode ser já um sinal que a prata possa, num futuro próximo, ter margem para vir fazer um swing ascendente, que o objetivo seria comprar junto a regiões em que pudéssemos limitar o nosso risco, nomeadamente junto aos 17,40 dólares e os 17,20 dólares, para mim já é um sinal muito positivo que a prata nos está a dar nos últimos dias, com um swing descendente do euro-dólar e ainda mais no dia 2 até a valorizar. Com esta informação me despeço, por hoje é tudo, voltamos amanhã para mais um resumo de mercado. Obrigado!